Boa tarde, Segundona chegou, seja muito bem-vindo, SBT e você ao vivo aqui, direto de São José do Rio Preto e também através do nosso portal sbtinterior.com, você pode acompanhar de onde você estiver. E olha, quero compartilhar uma coisinha com você que eu li esse final de semana que eu achei muito interessante. É a respeito dos elogios e das críticas que a gente recebe ao longo da nossa vida. E eu queria compartilhar com você que está em casa, porque eu acho que é muito importante, porque isso faz parte do nosso crescimento. Quando a gente recebe um elogio ou uma crítica de alguém, eu acho que a gente tem que observar o seguinte, de onde isso está vindo. Se isso estiver vindo de uma pessoa que nos ama, da nossa família ou um amigo muito próximo, você tem que levar em consideração. Tanto o elogio quanto a crítica. Por quê? Porque você é amado por aquela pessoa e essa pessoa quer o seu bem. Outra parte que você tem que levar em consideração é quando essa pessoa é uma referência na sua vida. Quando essa pessoa é alguém que você olha lá em cima e fala assim, ó, um dia eu quero ser como essa pessoa. Então se essa pessoa tiver a possibilidade de te criticar ou de te elogiar, você tem que levar isso como uma experiência, né? Como uma lição de vida, como algo que você vai alcançar mesmo. Agora, se a crítica vier ou se o elogio vier de alguém que estiver fora disso, pense duas vezes, viu? Ligue o seu filtro e veja se realmente você pode acreditar nesse elogio ou nessa crítica. Porque muitas vezes não passam de palavras que, ó, o vento leva embora. E às vezes a gente se machuca por conta disso, né? E a gente não merece isso. Quem tem amor no coração, ó, vai longe. Então tá aí o recadinho pra você. Gostou? Legal, né? Eu li, fiquei com isso na cabeça. Falei, eu vou começar o programa de segunda-feira assim. Que segunda a gente quer começar a semana, né? Então a gente quer começar muito bem, graças a Deus. E a gente vai começar muito bem, melhor do que você imagina. Você vai conhecer comigo hoje o Esquadrão Azul. Eu tô aqui com convidados pra lá de especiais no estúdio. E você vai ver nessa semana do Dia dos Pais, né? O amor incondicional de um pai por um filho. Sabe o que é o Esquadrão Azul? Você vai conhecer daqui a pouquinho no SBT e Você. Olha só o meu super convidado de hoje. Estamos ao vivo. E esse daqui é o Gabriel, o meu convidado de hoje. E eu tô muito emocionada e muito feliz em conhecê-lo. Porque eu vou te contar uma história muito especial. Mas eu não tô sozinha com o Gabriel, não. Eu tô com a Letícia também, que é a mãe do Gabriel. Estou também com o Zé Antônio, que é o papai, Semana do Dia dos Pais, não é? E também com o doutor Hamilton, da ACD de São José do Rio Preto. E hoje a gente vai conversar a respeito do Esquadrão Azul. Você conhece? Então, olha, você vai conhecer agora. Quer falar, Gabriel? Pode falar. Você conhece o Esquadrão Azul? Eu conheço, Carol. Aí comigo eu queria saber, Carol, que é para os pais. Para os pais? Dividir, dividir, dividir em alegria com seus filhos. Porque isso que eu tenho que fazer. Não andar dentro de casa, porque isso que eu tenho que fazer. Correr! Para dividir em alegria com os filhos e para sair de casa para correr, né, Gabriel? Para dividir em alegria, para dividir em igualdade, para dividir tudo. Tudo o que a gente coloca nas corridas. Eu tenho muito para ver, ainda que não seja um programa meu. Você já me assistia? Não, pergunta para minha mãe. Nem preciso perguntar para sua mãe, eu sei que você assiste. Boa tarde para vocês, viu? Obrigada, doutor, por ter vindo. Obrigada, Zé Antônio. Obrigada, Letícia. Obrigada por ter vindo, viu, Gabriel? Boa tarde para vocês. O programa vai ser muito especial. Ele já adiantou um pouquinho aqui, ele falou de corrida, né? O que será? Corrida, Esquadrão Azul. Vamos explicar para quem está em casa, então, Zé Antônio. Como começou o Esquadrão Azul? O que é o Esquadrão Azul? O Esquadrão Azul começou por um grupo de WhatsApp, que é mais pais para o país. Começamos com esse grupo de WhatsApp e para incentivar mais pais, está levando os filhos para a rua. Aí inventamos essa página, que é o Esquadrão Azul, que está vindo mais e mais, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo para fazer os especiais felizes. E o Esquadrão Azul? Esquadrão Azul, a gente fez uma camiseta azul, que era um uniforme para trabalhar e colocamos uma cadeira de roda, que é essa. E na cor azul. E nós fomos correndo no Rio de Janeiro com ela, na meia maratona do Rio. Que legal. E aí a turma falou, ah, Esquadrão Azul, Esquadrão Azul e ficou. E ficou. Ficou. E olha, gente, para você ter uma ideia de quanto isso, a proporção de que está tudo isso, a pauta de hoje foi sugerida pela Thais, que é uma amigona minha. E ela tem, ela é irmã do PC, ela mora em São Paulo. E eu sempre acompanho o PC através do Facebook. Ele tem um sorriso sensacional e ele também tem paralisia. E ele, assim, é uma graça, uma energia maravilhosa e é a benção daquela família. E eu sempre acompanhando e ela falou para mim, ela falou, Mira, mas você já conhece o Esquadrão Azul? É aí pertinho de São José do Rio Preto. Aí eu liguei os pontos, né, Letícia? Falei, vou lá atrás deles, vou ver se o Gabriel quer conversar com a gente um pouco. E tal foi a minha surpresa que eu cheguei lá. O Gabriel, além de conhecer o SBT e você, falou que já me assistia, ele também é fã de toda a programação do SBT. É isso mesmo, Gabriel? É verdade. E todas as programações que eu acho bonita, tá? Ah, a garota do amor, porque ele acha bonita. A garota da moto, que ele acha bonita. A garota da moto? A Joana. E eu? Eu sou mais ou menos? Eu também, eu também. Eu também. Ai, que bom, que gostoso. E a Milton, a doutora Milton é daqui da CD de São José do Rio Preto, né? Para quem está em casa, explicar um pouquinho mais a respeito da paralisia. O que ela é? O que acontece? Ok. Paralisia cerebral, Mira, é uma doença que acomete o nosso sistema nervoso central. Normalmente, ocorre por falta de oxigenação no momento próximo ao parto. Ou seja, antes do parto, durante o parto da criança ou após o parto da criança. Certo. Tem várias causas. Essa falta de oxigenação, o sistema nervoso, o sistema nervoso central, leva ao surgimento, ao aparecimento de algumas sequelas, né? É que, na verdade, na paralisia cerebral, você pode ter o acometimento da parte motora da criança, que normalmente é acometida, né? E podemos ter outros sentidos acometidos. Por exemplo, visão, audição, inteligência. Só que isso não é obrigatório, né? Normalmente, a parte motora da criança é acometida, mas o cognitivo pode não ter nenhum tipo de comprometimento, como o nosso Gabriel aí, que tem uma inteligência fantástica. O vocabulário dele, gente, é sensacional. E olha que legal. A Tati Ferreira, nossa linda repórter, foi até Bonifácio. E lá ela acompanhou um pouco mais da rotina do Gabriel e também da Emanuele, que é amiguinha, né? De corrida. Então, vamos fazer assim, Gabriel. Agora você vai falar. Roda a VT. Roda a VT. Pode rodar. Antes de treinar na rua, o Gabriel come uma frutinha. Claro, com a TV bem ligada no SBT, para não perder nada da programação. Ah, ele gosta muito de música também. Por isso, procura tocar um pouco de bateria com o pai. É, gente. Isso mesmo. Ele ama tocar bateria. E, por sinal, manda muito bem. Bom, mas chega de papo. É hora de ir para o carro, curtindo o som que ele mais gosta. Um belo e bom rock'n'roll. Assim que eu vou pra aula. Assim que eu vou pra aula. Tem que começar lá. O local dos treinos é na pista da sua cidade, José Bonifácio. E assim que chega, o Gabriel já encontra uma das amigas, a Manu, que é de São José do Rio Preto. Mas também participa da equipe de corredores do Esquadrão Azul. Por que você gosta de vir aqui pra correr? Eu gosto porque eu acho legal. É legal? É. É super legal. É gostoso sair de casa, não é? É. E você tem um evento muito importante que você tá treinando, não é? Que evento que vai ser esse? É, corrida de São José. Ah, esqueci de explicar. O Esquadrão Azul é um grupo criado pelo José, pai do Gabriel, e idealizado pelo próprio menino. Gabriel fez você realmente, acho que desde o nascimento do Gabriel a sua vida vem mudando cada dia mais, é isso? Isso, mudou bastante. Ele que me tirou pra corrida, e através dele a gente começou a levar mais crianças e aumentando esse projeto, né? Ele feliz, mais gente feliz, todos nós vamos ficar felizes. E o Gabriel, quando começou essa história de corrida, foi ele, partiu dele. Ele que quis começar. Ele que quis começar. Ele gosta de todo o esporte, ele assiste, ele quer entender. Aí ele falou, pai, a gente podia praticar alguma coisa, né? E ele fez o convite. Ele fez. Aí o pai falou, meu Deus, eu tenho um problema no joelho, eu não vou conseguir, Gabriel. E eu tô fora de peso. Eu falei, meu Deus, e aí? Aí um amigo aqui da gente falou, Zé, tenta correr, tenta correr com ele. Vamos aqui em corridas pequenas, vamos ver. Você vai ver, a emoção vai levar. Ah, gesto de amor que cresceu e se multiplicou. E hoje está em diversos estados brasileiros. E continua a provocar mudanças em diversas famílias. Um exemplo, a da Manu. Ela se sente a própria corredora. As medalhas são dela. Foi ela que correu, ela que fica cansada. É assim. Ela puxou pra ela. É ela, é dela. Então é muito lindo, é muito gratificante isso pra nós. Um gesto simples que causou uma revolução em todos nós. Pai. Obrigado. Ao ver o amor do pai e a alegria do Gabriel em correr, fica até complicado tentar expressar o que esse menino está sentindo. Mas ele, de forma simples, conseguiu dizer tudo e mais um pouco. Você viu só, gente. Gabriel, então você é roqueiro. Eu sou, graças a Deus, gosto de tocar na peria. Aprende viver a noite, eu e o meu pai se lembramos de um estardalhaço. O que que é? Estardalhaço. Faz estardalhaço. E qual é a sua banda preferida? Eu tenho dois. Fala uma. Tenho o Bondiove. Bondiove. E tem uma guitarra ali na sua cadeira, né? Um adesivo. É. E eu recebi uma jogação de um adeço. Pedrinho, que correi hardcore. Foi o que fez o primeiro deck. O que que foi, mãe? É, a gente, essa cadeira, o pessoal que faz a cadeira tem o Pedrinho, né? Que faz o hardcore. Ah. Chilling na cadeira de rodas. E a gente foi buscar a cadeira, ele estava lá. E ele assinou a cadeira. Ele está lembrando desse episódio. Sensacional. Muito bem. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já contando um pouco mais sobre o Esquadrão Azul, olha, por todo o Brasil. Estamos de volta com o SBT e você, programa pra lá de especial. Mas antes da gente continuar nosso bate-papo, eu quero conversar com você aí de casa que pensa em fazer um tratamento bucal. E aí você fica pensando, mas será? Onde que eu vou? Então você vai conhecer agora, como eu sempre falo, que é parceira do programa, OralSim, que é a clínica especializada no tratamento de implantes dentários. Porque nesse próximo domingo é dia dos pais e a OralSim traz uma oportunidade especial. Não é isso, doutor Ricardo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mira. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. Dia dos Pais está aí. E nós da OralSim, sempre pensando na saúde bucal da população da nossa região, né, Mira? Vamos trazer uma condição especial essa semana de atendimento para todos os pais que desejam ter um novo sorriso bonito, saudável. Então é só ligar, pessoal. 3363-3767, agendar a sua avaliação para não perder essa oportunidade especial. Você que é filho também, pode presentear o seu pai com tratamento na OralSim, porque o nosso carinho é construir sorrisos. Com certeza, né? Filhão, não perde essa oportunidade não, né? Exatamente. Já cansou, não sabe o que vai dar de presente para o pai, né? Já deu sapato, já deu tudo que tinha que dar para o pai, agora dá uma coisa que vai durar, não é? Para o pai voltar a ter um sorriso novo, bonito, feliz, né? Só presentear. Sensacional. Então qual é o telefone? 3363-3767, liga a gente sua avaliação. Não perca tempo, corre essa semana agora, né? Exatamente. Doutor, obrigada, viu? Boa semana. Obrigado, um grande abraço, viu? Bom trabalho. Obrigada. E a gente continua por aqui falando a respeito do Esquadrão Azul e do Gabriel, que olha, com certeza está fazendo o maior sucesso, como eu falei, né? Conheci a Thaís lá em São Paulo e aqui também. Então, quer dizer, não é só aqui no interior não, né, Zé Antônio? Até onde já foi o Esquadrão Azul? Manaus, Tocantins, esses são os lugares mais longe. Olha só, e daí como é que funciona? Vocês armam essas corridas e daí meio que marca para todo mundo correr no mesmo dia? Como é que é? Ou cada lugar tem o seu... O engraçado desse grupo, como é que essa união está e a gente não conhece o outro, a maioria a gente nos conhece. A gente conhece a turma de Rio Preto, mas pela página da gente agora, que é o Esquadrão Azul, cada um vai correndo e vai postando lá e vai dando a dica para o outro e vai o que fazer de melhor para poder ajudar o outro. Que legal! E isso vai crescendo, né? Vai crescendo e crescendo. E doutor, a gente viu ali, né, a mãe da Manoeli falando no VT, a importância de tirar as crianças de casa, né, de fazer ela ali assumiu, ela que corre, ela que cansa, ela que bebe água, né? O que significa isso para essas crianças que saem de casa e participam dessas corridas? Qual a importância? Olha, Miriam, é muito importante pelo seguinte ponto. As crianças, elas precisam, como todas as outras, de muito estímulo, né? Então, a gente deve dar esse estímulo para essas crianças desde o momento do nascimento. Lá na CD, inclusive, nós temos um grupo de estimulação precoce, onde a criança já recém-nascida, né, já vem para o grupo e ali os pais já vão receber as primeiras orientações sobre as patologias, doenças, né? Paralisia cerebral, malformações, e já vão começar a trabalhar com essas crianças e estimulá-las. Por quê? Com esses estímulos, a gente consegue um melhor desenvolvimento. Certo. Na paralisia cerebral, por exemplo, a doença, ela é crônica, uma doença já definida, mas com o estímulo a gente consegue melhorar o perfil desses pacientes, motor, né? A gente consegue uma resposta melhor. Então, é super importante, além do que, a gente consegue promover também uma integração desse paciente, dessa criança com a sociedade, com as outras pessoas. Isso é super importante. Maravilhoso. E, Gabriel, sabe com quem que a gente vai falar agora? Com a Thaís e o PC. O que você acha do sorriso do PC? É uma coisa inéfica. E é mesmo, a gente vai ver junto agora. Vamos falar? Vamos chamar a Thaís e o PC? Chama. Thaís, PC? Thaís. PC? Cadê o PC? PC. É, eles vão mandar um recado lá de São Paulo pra gente. Entra embora aí! Entra embora aí! Olá pessoal, eu sou a Thaís, esse é meu irmão Paulo César. Nós conhecemos o Esquadrão Azul através do Rodrigo, que é o pai do Corredor Especial Biel, que já é um membro desse projeto. E conversando com ele, ele falou sobre esse grupo, se eu tinha interesse em participar, e eu topei na hora de participar. Nesse grupo tem muitos pais, amigos, parentes que correm com os seus especiais. E isso eu achei o máximo. E vendo todo final de semana, todo dia, o pessoal mandando vídeos, mensagens, incentivando todo mundo a correr com os seus especiais, eu tive a iniciativa de incluir o Paulo César também, nessa nova rotina de corridas, de passeios, uma vida nova pra ele. E tem feito muito, muito, muito bem pra ele. Ele tem interagido muito mais, o pessoal manda vídeos pra ele, manda áudio, ele se diverte mesmo, pessoal, né? Vamos lá! Uhul! Vamos PC! Eu quero levar essa mensagem para mais pessoas, mostrar que é possível, que juntos nós incluímos muito mais, e eu agradeço muito a família Escadeu Azul por sempre estar com a gente, e mostrando que nós conseguimos muito mais. É isso aí. E você não sabe, Thaís, o quanto que eu tenho orgulho de ser sua amiga, viu? E orgulho de ver os vídeos que você posta do PC, é a vida dessa família, é a vida. E não são vídeos tristes, não, são vídeos de inclusão, como a gente disse agora. São vídeos pequenos e vídeos que transbordam de alegria o sorriso do PC. Então, isso aí, com certeza, aquece muito o coração da gente, e eu quero te mandar um beijo especial, Thaís, pra você, pra toda a sua família, outro pro PC. Ainda vou te conhecer pessoalmente, PC. E, com certeza, isso daí é importantíssimo, não só pra ele, quanto pra família toda. Porque isso que você disse, doutor, da inclusão e das pessoas, das crianças estarem em contato com outras crianças, eu acho que, antes disso, vem os pais estarem em contato com outros pais. Porque a hora que nasce uma criança, você tem que saber como agir. E eu acho que essa fase deve ser mais difícil. Tô certa, Letícia? A hora do começo, do que fazer? É muito difícil o primeiro impacto. Pra um primeiro filho, você não sabe o que fazer, aonde ir, a quem buscar. Então, esse projeto que o doutor disse é muito importante pra gente que é mãe. Pra saber, né, várias coisas que eu vou dar o leite, será que engasga? Como que eu faço, né? Então, o começo de tudo é difícil. É dar a cara pra bater mesmo. Alguns comentários que você escuta que te machucam, às vezes. Um conselho. Aquele que você deu no começo do programa. Isso. Filtra. É isso. Filtra. Filtra, porque quem te ama não vai te machucar. Exatamente. É só ligar o filtro. Aquele conselho é fantástico e se enquadra perfeitamente nessa história. Então, mãe, fala bem, hein, Gabriel? Fala. Fala, mãe. Mas, eu posso falar? Pode. Pode falar. Mas, chegando, ela fica com uma vergonha. Só ela tá com vergonha, né? A gente é cara de pau, né? A gente não liga pra câmera, né? A gente, como eu já sou acostumado com essas programações. Acostumado com as gravações. Acostumado com as programações. A programação. Ele é acostumado. Certo, certo. Muito bem. Tem que continuar assim. E me conta uma coisa. A história do Gabriel. Ele foi prematuro. Foi prematuro, Gabriel é de seis meses. A gente fala até que não deu seis meses. Aí, aos nove meses, veio, depois que ele nasceu, aos nove meses, veio constatando que ele tinha paralisia cerebral, aquela manchinha do cérebro, constatou isso. E, dali até 2010, foi uma luta de casa, né? Certo. Escola, começou escola, fisioterapia. E, em 2010, a gente participou da primeira corrida. Que tem um vizinho que pratica corrida de rua e sempre chamou. É, vamos, Zé, vamos comigo. Eu falei, não, eu gosto de brincar de bola. Eu falei, é menos, menos sofrimento. Não, vamos, vamos. Falei, ah, não vou. Não, então, vou fazer o seguinte, eu vou levar meu filho. E, daí, então, virou, é, cada vez mais gente. A gente vê com síndrome de Down também, que está participando. Esse projetinho está, está legal. Por que não fazer mais crianças felizes, né? Exatamente. E, doutor, todas as crianças podem participar? Ou existe algum grau que impossibilite a criança, é melhor que ela seja estimulada, vai, mas dentro de casa? Algum grau de estímulo sempre é positivo. Só que, assim, tomando como referência a paralisia cerebral, nós temos alguns tipos, né? Níveis, que a gente chama, motor, os níveis 1, por exemplo, é um nível tranquilo. A criança é praticamente uma criança com pouca manifestação da doença. Já o nível 5 é um grau mais grave, na qual você precisa ter um pouco mais de cuidados. Ou a criança tem algumas limitações respiratórias, ou mesmo motoras, que não permitem essa integração, como o nível 1 permitiria. O importante é saber o limite, né? As restrições que podem ser passadas tranquilamente pelo médico assistente dessa criança e estimulá-las na medida do possível, sempre o máximo possível. Entendi, não importa o grau. Não importa o grau, salvo essas limitações que a própria doença impõe à criança. Perfeito. E, Gabriel, me conta o que você mais gosta na hora que você está correndo. É do início, é do fim, é do meio? Eu tenho uma filha, meu, que eu vou te querer. Eu acho que eu estou voando. Eu acho que eu estou voando. Você sente isso quando seu pai está correndo com você? Eu sinto. É. Mas a minha grande emoção é ver o povo correndo comigo. A grande emoção é ver o povo correndo com você. E os braços ficam de que maneira? Você faz assim? E o vento? O vento é ele que dá. É? Parece, assim. Você escuta isso, que é o vento batendo no seu rosto. E daí você fala para o teu pai, vai mais rápido, vai mais rápido. E ele aguenta? Quando eu chegar na linha de chegada, rapaz, a emoção é muito forte. Então tem uma linha de chegada. E todo mundo ganha? E eu queria gravar um sonho. Um sonho também é conhecer o patrão. Correr? Ele quer conhecer o patrão. Quem que é? Quem que é o patrão? O filho do patrão. Ah, muito bem. Quem sabe ele não está assistindo a gente. Eu também não conheço ele ainda, sabia? Como que ele faz? Na olho. Então você é fã mesmo, né, Gabriel? Porque você sabe tudo. Eu sei tudo do SBT, quero mandar um beijo para o cinegrafista que me fez uma beijo para o cinegrafista. Para o cinegrafista? Para o Tati. Ah, é o David e a Tati. Pode mandar um beijo, eles estão assistindo você. Um beijo para o Silvinho. O David, a Tati e o Silvinho. É isso? É. Eles são legais? São. A Tati é bonitona, né? O Filvinho não conseguiu correr. O quê? O David. O David. O David acho que não conseguiu correr para acompanhar. Ele está lembrando. David é um magrelo. Fracote. Não é não? E depois que começou o Esquadrão Azul, quais foram os frutos que você sentiu de diferença no Gabriel, no comportamento dele? A alegria dele. Alegria? Alegria. Pensei que você fosse falar alguma coisa motora, alguma coisa assim, e você me fala alegria. A alegria dele. A comunicação dele. Melhorou muito a fala. É. Sei lá, melhorou, assim, a gente via ele, o menino mais fechado. Aham. E agora? Ele está, ele está cada vez melhor. É, eu vou deixar o programa aqui e ele vai comandar se deixar, porque ele tem um vocabulário muito bom e ele tem uma destreza do que, ele sabe o que ele vai falar. Sabe o que ele vai falar. Exatamente, não é Gabriel? Então vamos chamar o intervalo, já que você sabe tudo? Fala, roda o intervalo. Roda o intervalo. É rapidinho. É rapidinho. Vou botar um pouquinho a mão. Muito bem. Vou botar um pouquinho a mão. SBT e você conhecendo hoje, com todo prazer, o Esquadrão Azul, que está mudando a vida de muitas pessoas e muitas rotinas. E olha, já tem gente participando através do nosso WhatsApp. Oi, Mira, eu sou o Everton de Mirassol e estou aqui emocionado em ver a alegria dessa criança adorável e simpático demais. Manda os meus parabéns para os pais deles e um grande beijo para você, querida. Sempre um sucesso o seu programa. A sua equipe é nota mil. Obrigada, querido. Um beijo. Muito linda a história deles. Manda um beijo para a Carol e o Samuel. A gente te assiste todos os dias. Um beijo, Carol, Samuel. Obrigada, viu, por todos os dias estarem aqui na nossa companhia. Olá, Mira, eu me chamo Adriane de Uchoa e adoro o seu programa. Parabéns, eu conheço a Letícia. Olha, é a Meire. A Meire, enfermeira. Parabéns, eu conheço a Letícia Birolin. Que atitude linda. É a Meire, enfermeira, mandando um beijo para vocês, viu? Mira, o Gabriel é muito lindo. E é de Arassatuba. Parabéns, eu sou fã. É o Elian, fã do programa. Um beijo para você, Elian. Obrigada, viu, gente? Obrigada por todas as mensagens. É, eu não podia deixar de trazer o Gabriel aqui, né, gente? Não tinha como. Tão pertinho da gente e na semana do Dia dos Pais. E eu percebi uma coisa. Ô, Gabriel, você percebeu que seu pai está querendo te imitar na roupa, né? Eu não sei se não. É que essa roupa vai te roubar o pai e o filho. Ah, tá o pai, tá o filho. É uma moda isso? Aham. Mas eu acho que ele quer te copiar. Entendi. Ele falou, ele põe em você. Se ficou bom, ele compra para ele. Não é assim? É. Ah, sabia, sabia disso. E olha, gente, como que é o dia a dia de vocês? Como que é a superação? Como se encaixar na rotina? Porque a vida da gente não é fácil, né? A vida de ninguém é fácil. É cheia de atribulações. A gente, infelizmente, não pode parar de fazer as coisas só para fazer aquilo que a gente quer. A gente tem que trabalhar. A gente tem que ser um ótimo profissional. A gente tem que ser uma ótima mãe. A gente tem que ser uma ótima amiga e um ótimo filho. E a vida cobra isso muito da gente. Como que é encaixar isso tudo na rotina? Para você ir dormir, Zé, falando, puxa vida, mais um dia ganho. Eu consegui cumprir o meu dever. É bem isso. E a gente é um conjunto, né? Porque a gente tem um comércio na cidade. Trabalha todos os dias. Em convívio. Feriados, domingos, todos os dias. Então, geralmente, as corridas são sábados e domingos. Está aberto. Como fazer? A supermãe vai ficar lá trabalhando. Então, tem que ter um conjunto. E é assim. É uma alegria só de ver ele correr. Ela também não fala nada por ver a alegria dele. Claro. Ela começou a treinar e ela vai participar com a gente da São Silvestre. Olha só. Aí sim, né? E, gente, olha, outros pais, né? Como vocês também, dão prova todos os dias dessa doação em tempo integral para os filhos, né? Também viram na corrida uma forma de trazer momentos de prazer e alegria. Dá só uma olhada. Mais exemplos lindos para a gente. Gabriel, ele veio de um processo de gestação, no qual teve problema de pressão alta e acabou tendo perda de líquido amniótico. Ele nasceu. A hora que tinha que nascer para continuar vivo, senão não tinha nascido. No momento da vida, surgiu as corridas para a gente. Foi ao acaso. Um amigo chamou para uma corrida pequena. O Gabriel se animou, gostou. Foi quando eu realmente comecei a correr, participar de corrida, para ver o Gabriel sorrindo e ver o Gabriel feliz. Música Só que nós fomos desenvolvendo, fomos evoluindo e comecei a ver que eu podia realmente participar das provas efetivamente, marcar presença ali e ter meu tempo registrado para competir efetivamente com os demais. Música É uma adrenalina, é um momento bom. Você sentar, outro dia eu pedi para o colega me empurrar um pouquinho. A sensação é maravilhosa. Você sentar, você vê o triciclo fluindo, você vê o vento batendo. Imagina uma sensação dele, ver as pessoas passando, gritando o nome dele, mexendo com ele. Isso é muito bom. Música O que nós estamos fazendo vai ficar, alguém vai lembrar, alguém vai contar, vai estar escrito em algum lugar, vai estar um vídeo em algum lugar. Quem leva quem? Muitos dizem que eu levo o Biel, mas eu digo que é o contrário, é Biel que me leva. Eu simplesmente empurro, ele que me leva. É isso aí, ele simplesmente empurra. Pois é, lições de vida, né gente? Deixa eu deixar você falar um pouco, que agora eu preciso engolir aqui a minha emoção. E me conte uma coisa, o Esquadrão Azul está tomando uma proporção, pelo que eu percebi, rápida, né? Ele está se expandindo. Você imaginava? Não, a página do Esquadrão começou dia 29 de junho, já foi pouco tempo, já alcançou bastante, bastante curtidas, né? Acompanhantes, e a proporção está sendo muito rápida, está crescendo muito rápido. Isso é muito bom, que os pais, isso incentiva que a gente está fazendo a coisa certa, e também que vai incentivar mais pais a estar fazendo. O pais, a gente sempre fala, talvez os pais, tem pais que não tem condições de praticar, levar, praticar o esporte, mas tem vários tipos de esporte que dá para estar levando esse especial. Tem que começar, né? Tem que começar. Esses dias veio um convidado aqui, ele falou uma coisa que eu nunca mais guardei para mim, para dar mil passos, você precisa dar o primeiro. Então, às vezes o primeiro você fala, puxa, mas só dei um passinho, né? Ele é tão pequenininho, mas a gente não sabe que ainda tem os outros pela frente, né? E, doutor, no seu dia a dia, dentro da ACD, com o contato diário com crianças, não só com paralisia cerebral, mas com outro tipo de doença também, e outras deficiências, a realidade, como que é? Eles estão engajados nesse projeto, mas eu sei que a grande maioria, infelizmente, não está, né? Quais são as principais dificuldades dos pais? Na verdade, é assim, né? O que a gente vê na ACD, no dia a dia, que é uma lição de vida para a gente também. Uma palavra resumiria tudo isso, superação. Então, aquele dia que você está triste, cansado, você chega lá e você tem uma lição com eles, com esses pacientes. Dentro desse contexto, a nossa saúde, a nível SUS, é uma saúde deficitária, infelizmente, porque nós somos um país muito grande e os recursos são finitos. Mas o trabalho, ele é desenvolvido, não conseguimos atingir toda a população, mas dentro desse grupo que é atingido, o que é atendido, nós conseguimos um retorno muito grande deles. Estava comentando um pouquinho com o pai, um pouco antes do início do programa, as coisas que a gente ainda sente dificuldade em relação à acessibilidade. Então, tem melhorado muito, mas ainda nós temos alguns pontos de dificuldades para essa criança poder ter acesso a alguns locais e poder aproveitar um pouco disso tudo que nós estamos falando aqui. Mas o retorno, sem sombra de dúvida, uma vez investido no paciente com deficiência, o retorno sempre é muito positivo. Você acha que eles estão ali, acha não, né? É uma pergunta até óbvia, mas você acha que eles estão ali aguardando esse estímulo vir de algum lado? Com certeza. Uma criança acamada, ele está ali aguardando, ele tem essa possibilidade a qualquer momento de ser estimulado e de responder positivamente? Com certeza. O que ocorre? Nós temos que analisar o nível de comprometimento dessa criança, né? Claro, sim. Então, se é uma criança severamente comprometida, a resposta vai ser muito menor, mas está dentro do universo daquela criança, dentro dos limites dele, algum retorno você sempre vai ter, né? É como você disse, para você conseguir mil passos, a gente precisa do primeiro passo. E às vezes um passo por um paciente mais comprometido, já é uma resposta muito positiva. Perfeito. E eu estou sabendo que vai ter gente que vai para São Silvestre, esse ano, quem será? Eu. Será que você vai? Eu. Lógico que vai, né? E queria te avisar de uma coisa. Hoje é o... Hoje é o programa Zé Feu. Estou aqui com a Milha. Estou aqui comigo? Que que é? No SBT? No SBT. Eu queria te avisar de uma coisa. Hoje, né? Hoje eu acho que estou sendo um programa mais bonita que da mama. O que? O que que é, mãe? Eu acho que esse programa está dando muita audiência. Eu acho. Eu acho não. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Mas você sabe qual que é a maior audiência? É isso que o doutor falou ali, ó. É a superação. É o amor dentro da família. Você sabia que o SBT é a TV da família, né, Gabriel? Por quê? Porque passa desenho. O que mais? Eu sei que é o aniversário do SBT. Faz 35 anos. O quê? O que ele disse? O aniversário do SBT de 35 anos. Pois é. Quem sabe você não vai ser convidado. Meu Deus. Oh, my God. Oh, my God. Eu ouvi falar também que na hora da novela você não faz mais nada, não conversa com ninguém, fica lá prestando atenção. É isso? Qual a novela? É verdade. Eu queria... Eu queria ter ouvido alguma coisa. Eu posso ouvir aqui, não é? Quer contar uma coisa? Pode, pode. Que vai começar Chiquititos em breve. Em breve vai começar Chiquititos. Vai mesmo. Você curte? A minha parte. O meu... O meu... O meu... Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ah, como precisa de um resgate. Não precisa de um resgate que tá acabando. Tá acabando já, né? Já era essa, né? Foi legal? Aí, foi. Inclusive, eu queria... Inclusive. Para me dar a produção do SBT, por gravar a novela. Agradecer a produção do SBT, por gravar a novela. Manda um beijo pro Silvio, então. Lá, fala... Beijo, Silvio. Parabéns, Silvio. Beijo, madrão. Beijo, madrão. Ah, patrão, patrão. Esse patrão cuida das crianças. Que bom, né? Que gostoso. Que bom. E me fale uma coisa. Dentro da casa de vocês, né? Essa alegria, ela é constante. Como que você... Você percebeu, pra deixar o Gabriel o mais confortável possível. E como que você limita ou não tudo isso que ele gosta. Porque eu percebo que ele é muito ativo, né? Ele é muito ativo. Então, assim, ele não deve parar quieto ali. Como é que é o dia a dia? O Gabriel gosta muito de TV. Ele faz as tarefas dele de escola. De manhã ele vai na aula. Depois, chegando, se não tem fisioterapia, ele tá assistindo TV. E fica tranquilo. A única dificuldade dele, ele só pede. Pai, precisa ir no banheiro. Mãe, precisa ir no banheiro. Mais nada. O Gabriel não dá um pique de trabalho. Olha só que maravilha. Que gostoso, né, Gabriel? Você tá tão cheiroso, Gabriel. E eu assisto, João. Eu sou corinthiana. Aê, eu também sou. Toca aqui. Uhul! Timão, né? Timão é outro. Timão é outro. Timão é outro. Ah, muito bom. Gabriel, eu vou ali agora dar um recado. Mas eu já volto, tá bom? Pra gente conversar mais. Pode ser? Pode ser. Então tá. Bora lá. Tá, daqui a pouco eu volto aqui pra você chamar o intervalo de novo. Beleza? Beleza. Quero conversar com você que tá em casa e tá pensando na sua formação superior. Olha, você tem que fazer a Unifev. Sabe por quê? Tem uma excelente qualidade. É o terceiro melhor centro universitário do Brasil, gente. A Unifev possui professores, mestres e doutores. Conceito 4 de índice geral de cursos, conforme dados do MEC. Bibliotecas com mais de 100 mil exemplares. Dezenas de laboratórios muito bem equipados. E cerca de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento. Aproximadamente 36 mil metros quadrados de área. Distribuídos em dois campi. Com infraestrutura moderna e 100% informatizada. Além disso, tem oportunidades de estágios, né? Que são importantíssimos. E por meio de programas e projetos que oferecem por mês mais de 3 mil atendimentos. Na maioria gratuitos à comunidade. Então saiba mais acessando unifev.edu.br. Lá você fica por dentro de todos os cursos. E o vestibular já é agora em outubro. Então quer dizer, agora já estamos em agosto. Tem que se preparar. Entra agora. Unifev.edu.br. Veja qual é o curso que você mais gosta. E ó, bora lá. Formação superior. Gabriel, você está na escola. E você já sabe o que você vai querer ser? Profissão? O que você vai querer ser? Posso ser alguma coisa de TV, cara? Ó, doutor, que nem a doutora G. Que nem a doutora Milton. Muito bem, né? Deve ser muito bom ser médico, não deve? Cuidar dos outros. Deve. Quem eu vou dar um beijo muito, Marcel. Que não conhece o meu senhor, mas eu vou mandar o link para ele ver. Que é útil. Vai mandar o link para ele ver? Vai. Muito bem. Depois você manda. Eu te mando também todas as fotos para você colocar lá na página do esquadrão. Combinado? Tá. Então pode chamar o intervalo. Pô, é intervalo porque eu vou carinho de volta. É rapidinho. E hoje é segunda-feira, é dia de fazer planos, né? Para a nossa semana toda, para o nosso mês e por que não? Para tudo que a gente quer realizar. E se você tem aí nos seus planos comprar o seu apartamento, você tem que contar com a MRV. Mas agora você me pergunta, como é que eu vou comprar um apartamento se eu não tenho dinheiro na poupança, se eu não tenho dinheiro guardado? Né? Muita gente pensa isso. Como que eu vou comprar um apartamento se eu não reservei o dinheiro para isso? Então parece impossível, mas não é não. Sabe por quê? No primeiro feirão, a P sem poupança, MRV, é possível. É uma ação inédita em todo o Brasil, gente. A P com pagamento tão facilitado que você não vai acreditar. E olha, até quem não tem nada na poupança vai conseguir comprar. Por quê? Em até 36 vezes. E o financiamento em até 360 meses. Então faz o seguinte, ó. É bom você correr, porque os estoques são limitados e o prazo também, tá? Somente dias 12 e 13 de agosto. Marcou aí? Feirão, 12 e 13 de agosto. Oportunidade da sua vida junto com o MRV. Você sabe toda a credibilidade dessa empresa. Aceite esse desafio para a sua vida. Encontre um AP para chamar de sua casa. Olha que delícia, né? E eu já disse e vou repetir, hein? Feirão AP sem poupança da MRV somente nos dias 12 e 13 de agosto no Rio Preto Shopping. Você pode acessar mrv.com.br ou ligue agora para mais informações no 4004-9000. 4004-9000. E coloca aí na sua agenda, ó. Agora eu vou comprar o meu apartamento junto com o MRV. Não vai perder, né? Dia 12 e 13. Dá uma passada por lá, tira todas as suas dúvidas que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Bom, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Doutor, me diga uma coisa. Muitas famílias estão em casa agora que tem crianças, né? Com algum tipo de deficiência física ou mental e estão falando, Puxa, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer parte do esquadrão azul. Muitas vezes por uma condição financeira ruim ou muitas vezes porque aqui, graças a Deus, ele tem o pai e a mãe. Existem famílias que têm outros filhos, outras crianças. A mãe trabalha fora o dia inteiro e muitas vezes cuida sozinha. A gente vê diversos casos, assim, né? O que você, como médico, como experiência de vida, né? Que você teve todo esse tempo, pode passar para essas famílias? Mira, muito importante. Essas crianças, de modo geral, elas precisam de uma orientação, precisam de um tratamento e muitas vezes esse tratamento tem que ser dado de forma multiprofissional. Então, às vezes a criança tem necessidade de fazer fono, TO, terapia ocupacional, fisioterapia, atendimento com médicos. E hoje, nós temos a disposição da população, o centro, a CD aqui em São José do Rio Preto e temos grupos de orientação para esses pacientes, inclusive. Perfeito. Então, é muito importante, né? Que os familiares procurem por esses centros e que possam vir a receber as devidas orientações para que possam, dessa forma, dar o melhor atendimento e atenção aos seus entes queridos. Perfeito. Então, daqui a pouco a gente vai passar os telefones, tudo direitinho e tal, os contatos para você ligar. Recadinhos do nosso WhatsApp, vamos lá. Gabriel, parabéns pelo seu esforço. Estão falando aqui. E feliz mesmo, você tenha essa força para lutar muito, 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 com muita gratidão. É a Mara de Votuporanga. Que Deus abençoe essa família. Hum, que legal, né? Bom dia, parabéns aos pais do Gabriel. Sou a mãe de uma criança com Dau. Quanta emoção. Sou de Aracatuba. Um beijo para você, viu? Mira, manda um abraço para o doutor da CD. Eu sou paciente dele. Sou de Jales. Meu nome é Mari Luce. Tá mandando um beijo aí. Mira, manda um beijo para mim. Vanessa Rocha, de Dracena. Comecei a te assistir há pouco tempo e já sou sua fã. Obrigada, linda. Muito obrigada. O Gabriel é lindo. Olha quanto recadinho, hein, Gabriel? Vai ter que tirar selfie com todo mundo. E os pais dele estão de parabéns. Tudo de bom para você, Gabriel. Gente, muito recado. Que Deus abençoe essa família. Manda um beijo. Achei a alegria dele maravilhosa. O programa está sensacional. Estamos emocionados. Ah, olha aqui. É o Marcos, o namorado da Thaís. Aê, Marcos. Obrigada, querido. Um beijo. Você faz parte dessa família toda. Parabéns para você também, viu? Meus parabéns. Ah, Thaís aqui mandando um beijo também. Ó. Ó. Um beijo, Thaís. Manda um beijo. Vai para o PC, para a Thaís, para o Marcos. É, quem sabe eles não vêm visitar a gente. Vocês vão se conhecer, né, na corrida, né, na São Silvestre? É. É, aí você dá um beijo pessoalmente no PC, não é verdade? É. Uhum. Mas é uma. Eu posso passar o meu contato? Oi? Não, mãe. O que ele quer? Passar o contato? Ah, pode passar. Passa também. Ah, o meu nome. Ah, o telefone. Vai passar o telefone, cara. Aí as meninas vão ficar te ligando. Fala da família esquadrão no WhatsApp, para quem quiser. No Facebook. A página do Esquadrão é Família Esquadrão Azul. Muito bem. Você sabe que você está aqui hoje, Gabriel, representando todas as crianças que fazem parte do Esquadrão Azul de todo o Brasil. Você está aqui como representante de todas elas. Da alegria de todas elas. Muito legal, amiga. Legal até você aqui. E, gente, se expandiu mesmo, né? Para muita coisa. Tem mais um VT para a gente colocar no ar, não é? Como a gente falou, ele cresceu bastante e agora foi para outros estados também. E olha só que bacana as pessoas que carregam essa bandeira. Uhul! 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 Um beijo grande, viu? Para todos os participantes. A gente está encerrando o programa. Não tem mais tempo de falar sobre isso. Mas eu acho que ficou claro aqui, né? Que a gente trouxe o Gabriel aqui no intuito de mostrar que a gente sempre pode ser mais do que a gente é, né? A gente sempre subestima, às vezes, o dia seguinte da nossa vida. E esse dia pode ser uma lição para o resto dela. Então, quer dizer, a gente tem que realmente fazer tudo o que é possível. Tudo o que é dentro do nosso coração. Então, doutor Hamilton, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Gostaria de parabenizar os pais, né? Do Gabriel e ao Gabriel e a você pelo programa. Obrigada, obrigada, doutor. O paizão vou deixar para depois, que está quase chorando. Letícia, quero deixar aqui os meus parabéns para você, viu? Pela sua força, por tudo que você passou, pelos momentos ruins, difíceis e os bons também. Mas eu vou te falar, ele é uma bênção na vida de você e você sabe disso, né? Eu queria só agradecer ao carinho, ao carinho de todo mundo lá do Esquadrão Azul, a Thaís e o PC, que são fantásticos. E a você por ter dado esse espaço para a gente poder divulgar isso que a gente quer. Quer eles, mas na rua, para brincar, para ser uma caminhada. Por exemplo, eu que não consigo correr o caminho. Aí, está vendo? Então, vamos, bora para a rua. É isso mesmo. Pode falar, Gabriel, a sua vez agora. Obrigada, minha. Por ter organizado o programa, organizado por entreigos, muito de você. Eu gosto muito de você agora. A Thaís tem a razão. Você é chão. Assim eu choro, Gabriel. Me fala uma coisa, ó. Semana do Dia dos Pais. Eu queria que você desse um recadinho aqui ao vivo, ó. Para esses dois aqui, ó. Que dão a vida por você. E pelo paizão que você tem aqui do seu lado todos os dias e pela mãezona. Pode falar, dar um beijo para os dois. O que você quiser do Dia dos Pais. Já adianta. Um beijo para a mãe e para a mãe e para a mãe. E vocês são meus dois incentivadores de corrida, como eu falei na reposagem. E... Peraí, eu tenho mais coisas para falar. Muito bem. Manda um beijo para todos os pais. Beijo para todos os pais. É que... Como eu queria... Como eu queria entregar com chave de ouro? Como? Com chave de ouro? Vem aqui, papai. Vai lá, papai. Vem aqui, papai. Feliz Dia dos Pais para você. Viu? Eu te amo. Eu também te amo. Ah, que lindo. SBT, você fica por aqui que eu não consigo mais falar. Um beijo. Se cuidem. Fiquem com Deus.